A bandeira nacional é o símbolo máximo da soberania e representação da nação brasileira perante os outros países. A atual bandeira brasileira foi apresentada em 19 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação da República do Brasil. O desenho dela é a autoria de Raimundo Teixeira Mendes e a colaboração de Miguel Daniela, Manuel Pereira e Décio Vilar. Em seguida temos a entrada da bandeira da Bahia. A primeira bandeira do Estado foi criada em 1798, durante a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alpaiados. E esta, atual, foi elaborada pelo médico baiano de Alpaciano Ramos, em 1889. Hoje ela é usada como símbolo maior do Estado da Bahia. A bandeira do clube de desbravadores. Pois é, o clube também tem uma bandeira. É considerado um emblema que representa todos os desbravadores do mundo. Foi criada por Enkiver em 1948. Este foi diretor dos jovens da Associação Central da Califórnia. Os quadrados azuis significam lealdade e coragem. E os quadrados brancos representam a pureza. O clube de desbravadores ensina e incentiva o civismo e o respeito às reis do nosso país. Assim como Jesus ensinou, nós devemos ser exemplos de cristãos e também de cidadãos aonde quer que ele for. Neste momento, teremos a entrada dos oficiais. Departamental da La Canava, na Bahia Norte. Nós queremos ver os coordenadores Aqui nós queremos ver Em seguida Teremos a entrada dos desbravadores No mundo No mundo inteiro Somos mais de um milhão e meio De desbravadores No Brasil Nós já somos mais de 256 mil Uma nação de lenço Que existe para fazer a diferença Na comunidade Com ações sociais Visitas E o mesmo prazo Fazendo a diferença Na educação federal Os líderes desbravadores da vigésima região Possuem o nome de Constelações Ele também existe Com o objetivo de capacitar E qualificar os líderes desbravadores Em todo o distrito de Piranda E hoje Tenha a satisfação de coroar Parte desse trabalho E dedicação Na realização da sua primeira Restitura de líderes Como clube de líderes da vigésima região Por isso Querido amigo Querido irmão A sua presença é muito especial Como participante Desse momento Todos sejam muito bem-vindos Você desbravador Senhor, senhora Irmão, amigo Coordenadores É um privilégio muito grande Ter todos vocês aqui conosco Nesta tarde E neste momento Convido que participem dos ideais Que serão projetados Aqui Para que todos possam acompanhar Os ideais dos desbravadores São os princípios que fundamentam o clube No mundo inteiro Assim como a missão Que eles se comprometem a cumprir Serei puro, bondoso e leal Guardarei a lei dos trabalhadores Serei servo de Deus e amigo de todos Com observar a devoção matinal Cumprir fielmente a parte que me corresponde Cuidar do meu corpo Manter a consciência limpa Ser confeito e obediente Mandar com reverência na casa de Deus Ter sempre um gancho no coração E para onde Deus manda A mensagem o alimenta a todo mundo Em minha geração O amor de Cristo me motiva Salvar do pecado e a do serviço A mensagem o alimenta a todo mundo Em minha geração Preste caminho Doador de vida e de verdade A doce de emprego Temos três palitos e treinadores Ao som do play-té Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nós somos os três trabalhadores Nos servos o reino dos três Sempre avante assim marchamos Fieles às suas três Temos ao mundo anunciar As novas a salvação Que Cristo brilhar em prédio Para o Galatão A doce de emprego Nós somos os três trabalhadores Nos céus o rei dos reis Sempre amante assim nós chamamos Fies às suas leis Devemos ao mundo anunciar As novas da salvação Que Cristo virá em breve Ajudá-la Amém Para oração, boa moção Grande soberano e eterno Pai que estás nos céus A ti há toda honra, toda glória e todo louvor Amém Aqui nos encontramos, Senhor, na tua presença Tu és o nosso líder maior E a ti pedimos, Senhor Tenho missão para entrar na tua presença Amém Para que nós possamos fazer o nosso melhor E que tu receba, Senhor Na perfeição da nossa humanidade Mas te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui Abençoa os nossos irmãos Abençoa esta igreja Obrigada, Senhor, pelo teu mundo e nesta terra Cuida de nós, ó Deus Abençoa todos os homens que estão aqui Participar e seja para a tua honra e para a tua glória Fica conosco, nos dirige, nos cuida E nos abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Amém Amém